E agora é o seguinte, vamos ainda sobre essa final, essa final não, essa semifinal, Botafogo e Penharol, respinga numa outra coisa, meu caro Danilo, que está na nossa enquete. O tamanho do vexame do Flamengo eliminado por esse Penharol aí. Você acha que depois do que aconteceu ontem, o torcedor rubro-negro fica mais bravo ainda com o que o time dele não fez? Com certeza, não tem como, todo mundo, todos os flamenguistas pensaram nisso com certeza. Até porque, como eu disse, o Flamengo chegou a finalizar 20 vezes contra o Penharol e não conseguiu fazer um golzinho. E não teve no segundo, o Botafogo teve no segundo tempo o poder de fogo que o Flamengo não teve em 90 minutos contra o Penharol. Então deu pra ver que faltou, faltou bastante coisa ao Flamengo. Tem a questão da, ah, é culpa do Tite, é culpa de outros jogadores. Eu fico nesse debate, pra mim é uma culpa coletiva. O Flamengo sim tem a culpa do Tite, mas mesmo com a mudança do treinador, com o Felipe Luiz, a gente viu partidas em que o Flamengo criou, finalizou e não conseguia fazer mais do que 1x0, não conseguiu vencer por um placar mais elástico, por conta dessa falta de qualidade na finalização, por conta da falta de pontaria, não sei se é exatamente só a falta de pontaria, mas o Flamengo com o Tite, ele tinha esse problema que com o Felipe Luiz se repetiu. A gente viu uma mudança um pouco da intensidade, do jeito de marcar, de abafar a saída do adversário, mas na finalização, esse problema do Flamengo, ele se mantém com o Felipe Luiz e com o Tite. E se agravou, obviamente, com a saída do Pedro, porque quando você perde o Pedro machucado, você tem o Gabigol, que pode já ser chamado de Gabi não gol, e tem o Carlinhos, que também não é exatamente o cara mais técnico do mundo, também perde bastante gol. O Bruno Henrique é o cara que também não vive nem de perto na sua melhor fase técnica, então o Flamengo tem uma questão de como fazer gols. E aí, na comparação, não é à toa que quando jogou Botafogo e Flamengo, o Botafogo ganhou de 4 do Flamengo. Botafogo vive realmente um momento muito melhor em todos os aspectos. Tem um elenco com os jogadores na melhor fase, porque eu acho que se todos os jogadores do Flamengo estivessem numa fase boa, sem as lesões que o Flamengo tanto enfrentou, especialmente no meio do ano, a gente conseguiria colocar o Flamengo e o Botafogo bem pau a pau, bem parecido, bem parelho. Mas com a fase dos jogadores do Flamengo, não há nem menor dúvida que o elenco do Botafogo hoje vive uma fase muito melhor, e aí esse 4x1 que foi para o Botafogo em cima do Flamengo não é coincidência. O Botafogo vive uma fase muito melhor e tem capacidade de matar jogo, muito mais capacidade de matar jogo do que o Flamengo. O Rafael Pinheiro aqui, Alice, ele fala, Tironi, em 2019 o Flamengo fez 5 no Grêmio, que eliminou o Palmeiras. Foi vergonha para o Palmeiras? É, acho que eram circunstâncias diferentes, meu caro Rafael, mas eu queria ouvir a Alice, porque o que nós vimos ontem foi o Penharol caindo de 5 para o Botafogo, e o Flamengo foi incapaz de fazer um gol nesse time do Penharol, um único gol, em dois jogos. Perdeu no Maracanã. E aí, Alice, onde eu quero chegar também com você, isso também deixa o trabalho do Tite muito pior. A imagem do Tite me parece que piora ainda mais depois do que aconteceu ontem. Claro, eu acho que o que tem que ser ressaltado em primeiro lugar é a qualidade do Botafogo. A gente falou aqui, esse time do Penharol é um time que toma pouquíssimos gols, pouquíssimos. Eles tomaram ontem em uma noite, ou em um tempo, mais gols do que tomaram nos últimos 15 jogos. Isso é mérito do Botafogo. A questão, eu acho, em relação ao Flamengo, é justamente o fato de não ter conseguido fazer nenhum único gol dentro da sua casa, inclusive, conseguir perder dentro da sua casa. E isso reflete muito no trabalho do Tite. Isso, sim, me parece indesculpável. Claro, tem méritos, e a gente vai dizer, ah, não, ele fez essa referência ao Palmeiras, e aí é um mérito muito grande do Flamengo que eliminou o Grêmio, do Grêmio que eliminou o Palmeiras. Tudo isso são circunstâncias diferentes, e qualquer goleada em cima de um time grande num clássico é um mérito absurdo, e uma vitória muito louvável de quem conseguiu. Mas o que fica muito claro aqui é que tinha um caminho, tinha um caminho para vencer o Penharol, ou pelo menos conseguir marcar um gol, ou pelo menos ser competitivo. O Flamengo não conseguiu fazer isso. E o Flamengo, no jogo da volta, foi um time que não demonstrou esse volume. Não foi só isso, assim, ah, foi um jogo que o Flamengo teve 50 finalizações e o goleiro fez 10 milagres. Não foi, né, e o Flamengo precisava do resultado naquele momento, precisava vencer o Penharol. Então, o que fica nesse contraste é essa incapacidade do Flamengo de ter oferecido realmente grande perigo a um time que o Botafogo foi lá e meteu 5, mas mais do que um problema do Flamengo, e aí eu acho que o problema do Flamengo não tá só, né, nesse caso contra o Penharol, dá pra gente, né, tomar vários outros exemplos do Flamengo esse ano, o problema, assim, a vantagem, realmente, o resultado se dá pela eficácia do Botafogo. Ninguém saiu metendo 5x0 no Penharol esse ano, e o Botafogo conseguiu fazer isso. Mas o Flamengo é um time de quem se espera mais, de quem se espera um futebol mais ofensivo, e realmente esse ano não se viu, né, tem aí uma oportunidade agora de conseguir ganhar um título esse ano, mas você imagina, se o Flamengo não vence a Copa do Brasil, vão ser dois anos com só um campeonato carioca. E aí é pra um time que investe o que o Flamengo investe, e fatura o que o Flamengo fatura, começa a ficar difícil de justificar, e acho que por isso, né, vão se procurando culpados, e a gente vai olhando pra, né, por que esse Flamengo não consegue engatar, mesmo com tanto dinheiro, e apesar das lesões, né, o Flamengo já viveu lesões em outro momento, perdeu o Bruno Henrique por um ano, e o time seguiu muito bem, mas dessa vez não conseguiu, e aí eu acho que esse contraste fica ainda mais claro, mas é muito mais mérito do Botafogo que conseguiu fazer no Penharol o que outros times não conseguiram a temporada toda. Falando em conseguir, Danilo, e o Corinthians, será que vai conseguir? Começa hoje a sua batalha contra o Racing na Sul-Americana, última chance do Corinthians conquistar alguma coisa nesse ano, mais do que isso, última chance de ainda conseguir ter chance de ir pra Copa do Brasil no ano que vem, tá aí na sua luta contra o rebaixamento, mas hoje encara o Racing com o Depay, e com a Arena Itaquera, que promete ser pulsante hoje, será? Eu acho que vai ser um jogo difícil, o Racing mostrou contra o Atlético Paranaense uma qualidade que pode colocar bastante dificuldade pro Corinthians, e aí é um teste também pra gente ver como o Corinthians vai reagir depois da eliminação pro Flamengo, em um jogo em que o Corinthians jogou quase toda, o segundo tempo inteiro e boa parte do primeiro com um jogador a mais, e que não teve exatamente uma criação pra amassar o Flamengo, né, e a gente viu, o Felipe Luiz fez uma mudança e que praticamente anulou todo o jogo do Corinthians, não à toa, o noticiário do Corinthians mudou um pouco, e hoje já é de questionamento em cima das escolhas do Ramon Dias, já é uma dúvida sobre a permanência do Ramon Dias pro ano que vem, porque essa eliminação impacta, né, a confiança do corintiano tava muito alta depois da vitória pro 5x2 em cima do Atlético Paranaense, mas essa eliminação, ela balança um pouco o ambiente, sem contar que o Vitória, lá no Brasileirão, tá fazendo uma força danada pra escapar, venceu o Bragantino, passou de novo o Corinthians, voltou a colocar o Corinthians pra zona de rebaixamento, então, aquele mundo imaginário de Corinthians campeão de tudo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, vai escapar do rebaixamento, já sofreu um baque grande com a eliminação da Copa do Brasil, o corintiano que comemorava a saída da zona de rebaixamento, por dois dias, o Vitória já venceu e passou de novo, então, e cada vez que a gente vai chegando mais perto do fim do ano, agora é dia 24 de outubro, a gente volta a falar o mesmo papo, essa reta final fica ainda mais pesada, falando da Sul-Americana especificamente, eu acho que o Corinthians tem um jogo, talvez não, o adversário mais difícil que pegou até agora na Sul-Americana é o Racing, e que o Racing também tá querendo jogar a vida nessa Sul-Americana, e é curioso, viu, Tirone, porque imagina no ano que vem, caso o Corinthians consiga ficar na primeira divisão, então o Corinthians vai ter o Paulista e o Brasileiro, se não ganhar essa Sul-Americana, porque não vai jogar nem a Sul-Americana, nem a Libertadores, e nem a Copa do Brasil, então é um calendário para um time que tem tanta dívida, e que precisa tanto de dinheiro no ano que vem, com duas competições, realmente vai ser complicado. É, tem um inferno muito próximo aí do Corinthians, que é ser rebaixado, estar fora de tudo, e jogar duas competições com esse elenco todo, Série B e Paulista. Depay nem ficaria na Série B, é o calendário que o Santos teve esse ano, teria o Corinthians com esse elenco trilionário, o que seria uma loucura. Na outra semifinal, Alícia, o Cruzeiro do Diniz empatou em casa com o Lanús. Eu vou falar um número aqui para você, que me foi, me pareceu espantoso. Diniz, nos últimos 10 jogos dele, 5 no Flux, 5 no Cruzeiro, 0 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 16,7% de aproveitamento. Esses são os números do Diniz. Começa muito mal no Cruzeiro, e ontem ele já, na coletiva, ele já estava no modo Diniz malucão, né? Não, estamos mudando, o time está jogando bem, tivemos 165 chances, tomamos um gol de bola parada, e não sei o que e tal. Ele já estava lá com as suas explicações. Mas começa mal o Diniz, hein? Mas você pode falar do Corinthians também, Alícia, por favor. Sim, eu vou falar rapidinho então do Corinthians aqui no começo, só dizer que eu acho que a grande conquista do Corinthians para esse ano é ficar na Série A, né? A Sul-Americana vem nesse movimento, assim, de classificação meio culposa, jogando com reservas e tal, e indo parar, chegando na semifinal. Mas realmente, o que o Corinthians, a grande conquista do Corinthians para esse ano não é a Sul-Americana, é ficar no Campeonato Brasileiro. Porque, de fato, ter o calendário que o Santos tem esse ano vai ser muito difícil, não vai conseguir nem manter os jogadores que tem, porque ninguém vai querer ficar, e muitos jogadores do Corinthians têm mercado. No caso do Memphis tem, inclusive, cláusula, né? Considerando a saída dele no caso da Série B. Então, a situação do Corinthians é realmente muito preocupante, e a Sul-Americana é quase uma distração, né? Não dá para você tirar o olho, porque, enfim, pode ajudar para o ano que vem, mas, ao mesmo tempo, pode tirar o foco e atrapalhar aquele que é o principal objetivo do Corinthians esse ano, que é não cair. Em relação ao Diniz, eu me sinto muito tranquila no meu lugar de fala nesse momento, porque nunca subscrevi ao dinizismo, e sempre fui bastante crítica, obviamente que engoli todas as minhas palavras quando o Diniz foi campeão da Libertadores, mas o que veio depois mostra um pouco da inconsistência do trabalho do Diniz. E eu acho que esse recorte, que inclui o Fluminense, ele realmente coloca um questionamento muito grande em relação ao trabalho do Diniz, porque se a gente estivesse olhando só o Cruzeiro, você fala assim, ah, tem cinco jogos no Cruzeiro, não venceu ainda. Dá para você se ancorar, ou se encostar na desculpa de que o trabalho do Diniz é complexo e leva um tempo para funcionar. Então, a gente viu isso na seleção brasileira, não funcionou, e ele acabou sendo dispensado.